O BNDES trabalha para o Brasil se desenvolver, gerar emprego e melhorar a vida dos brasileiros sem nunca perder de vista a proteção ao meio ambiente. Um exemplo disso é o apoio do Banco à Associação do Mico Leão Dourado, na Reserva Biológica de Poço das Antas, no interior do Rio de Janeiro. É a primeira reserva biológica do Brasil. Ela é muito simbólica, porque ela foi criada numa época em que foi identificada essa situação dramática do Mico Leão Dourado. A gente faz um trabalho muito importante de recuperação, de restauração da Mata Atlântica. O projeto da Reserva Ecológica recebeu recursos da iniciativa BNDES Mata Atlântica, criada pelo Banco para apoiar a restauração desse bioma brasileiro. Já ensinei eles se comportarem. A iniciativa BNDES Mata Atlântica é uma iniciativa que visa restaurar o bioma Mata Atlântica a partir da estruturação de toda a cadeia produtiva. Então o BNDES viu que havia ali uma necessidade dele entrar com recursos para poder mudar esse jogo. Eu sou coordenador de restauração florestal. Meu trabalho basicamente é planejamento, acompanhamento da execução, de trabalhos ligados ao aumento de hábitos do Mico Leão e implantação de corredores florestais. Esse murro nunca foi plantado há quase 40 anos da existência da Reserva Biológica de Poços das Antas. Aproximadamente 166 mil muras nativas da Mata Atlântica serão plantadas nesses três anos de projeto. E para o BNDES um projeto só fica completo quando os benefícios ultrapassam as portas da instituição que recebeu o apoio. A gente recebeu assistência técnica do começo, veio um técnico ensinar a gente nos saquinhos, a gente recebeu um treinamento e eles que encomendam as mudas a gente. Inclusive essas aqui já estão na caixa para ir, elas vão embaladinhas assim. Chega lá as pessoas que vão plantar já vão pegar assim para levar. Eu gosto de roça, gosto de mexer com a natureza e a gente saber que o pré-reverestamento é futuro. Sem as mudas que eles produzem, esse projeto seria inviável. Isso é muito, isso é ótimo. Uma iniciativa transformadora, uma nova ideia, um empreendimento inovador. Se o projeto gera desenvolvimento e ajuda na preservação do meio ambiente, ele pode ter o apoio do BNDES. Em 62 hectares são quase dois grupos de mitos a mais. Eu vejo que daqui a quatro anos isso vai estar aí. Mas estou na real. A gente vai aumentar a área de vida do mico leão dourado e de todas as outras espécies da Mata Atlântica que aqui vivem. É pioneiro. Nunca teve um trabalho de restauração florestal nessas áreas aqui há 40 anos, desde a criação de reserva. Esse é o primeiro. Com um componente nobre, que é o aumento de hábito de uma espécie mensal da distinção. Esse projeto mostra que sim, é possível crescer, se desenvolver e ao mesmo tempo recuperar o meio ambiente no Brasil. Isso é um trabalho realmente muito especial a quem não tem preço. A iniciativa Mata Atlântica, ela vem em consideração a vida. Ela busca o equilíbrio da vida, não só na questão da floresta, como na relação da floresta com as pessoas. O banco também é gestor, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, do Fundo Amazônia. Uma iniciativa importante para o país e para o planeta. Além disso, todos os pedidos de financiamento feitos por empresas precisam passar por uma avaliação de impactos ambientais. Esse é o compromisso do BNDES. Gerar desenvolvimento aliado à sustentabilidade. Inove. Transforme. Preserve. Invista. O Brasil pode contar com o BNDES. BNDES. O Banco Nacional do Desenvolvimento.